Boa tarde, eu estou aqui nesse pé de fruta, elas são frutinhas pequenas tamanho de uma jabuticaba, vejam que lindas e vermelhas, só que eu não sei o nome dessas frutas, no pé aqui tem bastante, vejam, tem bastante pés, ela tem assim uma copa baixinha aqui agora e tem uma copa, uma segunda copa que foi lá para o alto, só que tem que ela tem frutas em toda a extensão dela, vejam, mas aqui embaixo que dá para gravar. Essas frutas, elas são gostosas, eu como delas bastante, eu trouxe de São Paulo, trouxe de alumínio essas frutinhas, mas eu não sei o nome, essa muda que eu plantei aqui, ela nasceu entre o cimento da minha casa, aí eu arranquei, trouxe e plantei e ficou assim. E eu não sei o nome dessa árvore. Obrigada, quem pode me ajudar, por favor, comente. Até mais! Tchau! 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 Tchau!